Música E hoje eu vou apresentar pra vocês uma morena iluminada usando o queratom banho de brilho blorange dividi o cabelo em 4 partes e vou começar a trabalhar a descoloração em zig zag trazendo sempre a 90 graus Música Meu nome é Vanessa, eu sou empreendedora, designer e analista de mídias sociais Primeira vez que eu pintei o cabelo foi com 17 anos as cores realmente fazem parte da minha personalidade decidi voltar pro blorange que é uma cor muito mais alegre, muito mais cara de verão se você tá afim de mudar, vem aqui, entre em contato e vem fazer sua transformação, ó é garantido Música 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 Música